Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos de uma daquelas três lojas que eu falo sempre pra vocês que eu adoro, chegou e eu já vim gravar aqui pra vocês meninas, é a loja Rosegal, chegou super rápido, não paguei imposto de nada e eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu comprei e tem fotinho lá no blog no corpo pra vocês verem como que fica, tá? Eu amei as peças e como vocês podem ver, olha cada coisa linda. Eu peguei essas três peças que elas estavam na promoção quando eu peguei, tá? Não sei o preço de cada peça que eu não me recordo, mas olha, aqui tem 30 dólares, tá? Essas três peças aí então são 30 dólares que tem, eu sei o valor total, eu não me recordo o valor de cada peça, tá? Mas lá no blog tem fotinho e eu vou deixar o link de todas as peças pra quem quiser estar adquirindo, tá? E tem fotinho no corpo pra vocês verem como que fica. Então, agora eu vou mostrar uma por uma e mostrar pra vocês toda a peça, o tecido e a qualidade pra vocês conseguirem ver bem aqui no vídeo. Então, a primeira peça que eu vou mostrar aqui pra vocês é esta bata que eu escolhi. Ela é no tamanho M, tá? Meninas, ela é de crepe. Aí ela tem esse ilhosa aqui na frente que tem essa fitinha que a gente amarra. A manga dela é toda larguinha, chega aqui na ponta tem um elástico, tá vendo? E aqui na cintura, olha, ela tem esse babado. Ela é muito linda, tá? Ela é toda de crepe, o tecido é maravilhoso, super qualidade. Pra quem é baixinha dá até pra usar como vestido, viu? Quem usa vestido curto, né? Eu não uso vestido curto, mas pra quem é baixinha dá pra usar como vestido, porque, ó, vocês podem ver como que ela é. Compridinha, tá vendo? Fica bacana pra usar agora no frio, com uma leg, com uma bota, vai ficar show essa bata. Eu peguei no tamanho M e peguei essa cor. Ela é amarela, cheia de flores, mostarda, na verdade, né? Com esse fundo, mostarda e toda florida, tá? Eu adorei. E, gente, o tecido dela é muito bom, é um crepe, olha. Aqui vocês conseguem ver bem a textura, tá vendo? Olha, do crepe. É um tecido bom, sim, de qualidade. Essa loja Rosegal trabalha só com coisas boas e de qualidade, tá? Então, a primeira peça que eu escolhi foi essa bata aqui que eu amei, meninas. E lá no blog tem fotinho no corpo pra vocês verem como que fica, tá? A segunda peça que eu escolhi, eu peguei uma peça pra usar agora no frio, se bem que não está fazendo frio, né? Mas é uma peça de moletom, olha. Ela é uma blusa de moletom. Só que ela tem essa proposta aqui da gola, olha. Tá vendo que é bem larga? Pra você usar do ombro caído. Ela tem esse beijo aqui, olha. É plastificado, tá vendo? Olha. Aí, ela tem a manga comprida. É um moletom fino, tá? Tem punho na manga e ela também tem punho aqui na barra, tá? Então, ela é assim. Ela é no tamanho M também. As costas dela é toda lisa. E como eu disse, a proposta é pra você usar ela com o ombro caído, tá vendo? Bom, então, essa foi a segunda peça que eu escolhi, que foi esse moletom. E ele não é muito grosso, então, dá pra usar agora, assim, meia estação, tá? Eu escolhi essa segunda peça. A terceira e última peça, confesso que foi a que eu mais gostei, foi esse vestido. Olha este vestido, meninas. Ele é de malha, na cor preta. Todas as peças que eu peguei foram no tamanho M. E vocês podem ver aí que ficaram boas no corpo. A bata podia ter sido até a P ou a PP, que ia ficar também legal, tá? Então, esse tecido aqui, olha, ele é de malha. Aí, ele é abaixo do joelho, tá vendo? Olha. Aí, ele tem aqui na parte de cima, olha, um recorte na cintura. Ele tem esses recortes aqui na parte de cima. E ele tem aqui, ele é ombro a ombro. E na parte do ombro a ombro, ele tem todo este bordado aqui. Olha que coisa mais linda. Na parte das costas, ele é inteiro preto, não tem o bordado, tá vendo? E ele tem todos os recortes. Aí, ele é bem compridinho, tá? Se você não gosta de roupa comprida, você pode até cortar ele. Mas, como eu disse, gente, ele fica lindo pra uma festa com salto alto. Olha isso. Apesar dele ser básico, ficou lindo no corpo, tá? Então, eu amei esse vestido. Gente, olha que lindo. Então, essas foram as minhas três escolhas na loja Rosegal. Então, tá aqui, pessoal. Eu achei que valeu super a pena. Com 30 dólares, eu comprei três peças aí que eu vou super usar agora na estação que tá entrando, né? O vestido dá pra usar com meia calça, com bota, que ele fica lindo. E dá pra usar com sandália também, tá? E fica a seu critério. Todas as peças eu amei. Como vocês viram, aí são de qualidade. E, assim, no corpo vocês conseguem visualizar bem como é que fica. Então, entram lá no blog pra vocês verem, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja Rosegal, pode me deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. Ou pode me enviar por e-mail. Mas, meninas, não tem segredo. Se vocês quiserem, eu posso gravar até um vídeo ensinando como comprar. É muito simples. Dá pra traduzir o site, tá? Dá pra colocar em real se você ficar na dúvida aí de preço. É só você passar em real que você vê o preço. Todas essas três peças aqui que eu peguei, o frete foi grátis. Então, tem peças que você paga o frete. Eu sempre procuro pegar peças em promoção e peças com frete grátis, tá? Então, nenhuma dessas peças aqui eu paguei o frete. Foram todas frete grátis, tá? E eu achei que valeu super a pena. Então, dá uma olhadinha lá. E pra quem quiser adquirir essas peças, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação e também no blog. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de recebidos. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus